e aí galerinha do youtube beleza galera tá lembrado nossa casinha de gás aqui o compartimento de gás olha fiz aqui o portão aqui desse compartimento de gás aqui tá vendo e a maioria que galera reciclagem tá reciclagem nós nunca foi comprado aqui foi a dobradiço os parafusos e a tranca aqui o resto aqui tudo reciclagem ferro que tava jogada e nós pegamos tela lavando tava jogada também olha como ficou bonito portão essa tela fechadinha tá galera acaba aqui só um dedo porque não pode passar uma mão para dentro aqui a exigência aí tá padrão a medida galera aqui ó 55 altura 1,80 e a largura 1 metro essa é a medida padrão eu tenho outro vídeo aí que eu deixei as medidas na descrição tá mas posso até deixar nesse aqui também para vocês pegarem essas medidas olha aí ó tudo reciclagem aí para ver ó que o ferro tá lixado era ferro enferrujado passei as merilhadeira nele aqui deu uma lixada lógico vai ter que pintar né dá um fundo aí pintar bem fechadinha só passar a mão aqui por baixo só e tudo nos blocante galera olha aí o portão a tela presa por baixo aqui da chapa tudo nos parafusinho blocante então um portão muito legal aí de reciclagem aí olha aí fica bonito mesmo então não precisa muita coisa não para você fazer um portãozinho desse não você pode usar aí uns ferro que você tiver aí e o trabalho aí é colocar esquadro né solda fazer a solda aí e pronto vai pagar aí para fazer 800 900 reais um portãozinho desse com material da pessoa aí então dá uma boa economizada aí ferro nós pegamos ali galera lá em cima também tem ferro lá lá em cima tem então negócio de tela lá tiramos tela ali ferro ali também e aí tá o nosso compartimento aí então é isso aí você quer fazer aí usa aí as suas criatividade também faz o portão aí deixa eu só abri ela aqui mostrar para vocês como ficou legalzinho aqui olha aí galera olha para trancar eu só cortei aqui tá vendo trincozinho entra aí não precisa nem colocar com ele e aí tá o portão como gás vem aí vem desse lado daqui então portão tem que abrir para lá para a pessoa já entrar aqui dentro aí e aí muito bom e ó ó e aí ó e aí ó eu vou colocar só um batedorzinho aqui depois tá que aquela cantoneirinha para limitar ele limitar ele aí o fechamento aí mas então galera minha pronto portãozinho fechado aí é isso aí gostou do vídeo aí deixa o like aí escreve aí se você não for inscrito aí vou estar postando vídeo direto aí tá pra vocês aí vídeo vídeo de todo jeito tá por isso que o nome do canal é assim o tutoriais porque é tutoriais mesmo alguns é tutoriais outro é só demonstração e é isso aí valeu até a próxima galera nós e aí e aí e aí Música